Eu pensei que não tivesse ninguém aqui. Agora já está vendo o que tem. Pois é. Onde você estava? Ah, por aí. Saí pra tomar um pouco de ar. Eu não vou passar a vida toda trancada nesse maldito lugar, né? E aí? Falou com o Augusto? O seu pai, ele quer que me acompanhe amanhã ao consultório do doutor Tovar. Claro que sim. Não tem nenhum problema. Não vai negar? Olha, amor, não tem por que ser hipócrita comigo. É verdade, não precisa, não é necessário. Eu posso convencer o seu pai e dizer que você não pode. Eu me entendo com ele, não tem problema nenhum. Ai, tia, 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 chega! Eu estou muito preocupada com a sua saúde. E pra mim não tem problema. Eu posso ir com você amanhã no consultório. Nossa! Que linda, que linda. Muito obrigada, obrigada. Espera, tia. Você disse pro meu pai que eu estava na festa na casa da Almerim da Arango? Disse, disse. Ele estava preocupado porque não tinha ideia de onde você estava, então... Bom, eu não tive escolha a não ser dizer pra ele. Então pode me explicar como você ficou sabendo que eu estava lá? Por favor, isso é o de menos. E nem adianta reclamar, tá bom? Porque de qualquer forma seu pai descobriria, por favor. Ele sempre acaba descobrindo tudo o que você faz. Por que está dizendo isso? Porque eu acho que ele não vai gostar da ideia de saber que... Que está saindo com homens estranhos que ele não conhece. Sabe quem veio aqui? Como se chama aquele homem? Paulo, Paulo Landuti. Veio te procurar, disse que era muito amigo seu, perguntou onde estava. Não, não, não. Olha, eu não poderia ser amiga de um cara tão irritante assim. Sério? Não me diga por que, parece ao contrário. Mas, talvez você tenha razão. E que ele esteja só querendo sua amizade, nada mais. E do que você está falando? Com certeza não vai te levar a sério. Nem está levando, nem vai levar, assim como todos os homens daqui. Essa é a história da sua vida, princesa. Mas então, se é a minha vida, não te interessa? É claro que me interessa, mas me interessa por minha causa e não por você. Porque se você não arrumar um marido logo e não procurar alguém para cair na sua rede maldita, eu vou ter que morar aqui com você a vida inteira. Eu já estou cansada disso, ouviu? De morar aqui, porque já são muitos, muitos anos tendo que suportar você. Ai, tia. Ainda quer se fazer de boazinha? Ainda quer me acompanhar ao médico amanhã? Quero sim. E quer saber? Eu lamento muito por você ter que me aguentar tanto. Ter que me suportar por tantos anos. Mas, sinceramente, eu espero que tenha que me aguentar ainda por muitos anos mais. Porque isso vai significar que essa sua doença não é tão grave quanto nós estamos imaginando. E que muito em breve você vai melhorar. Bom, mas isso nós só vamos ficar sabendo amanhã no consultório do doutor Tovar. Não é? Bom, eu estou indo. Eu vou deixar a casa para você ficar sozinha. Com licença, tia. Amor que vive, amor que ama, amor que age. Eu vou deixar a casa para você ficar sozinha. Obrigado.